Inovação e conectividade para melhorar a produção no campo. A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a AgriShow, é considerada a principal mostra tecnológica deste tipo na América Latina. Uma estrutura de 400 mil metros quadrados que é uma verdadeira vitrine a céu aberto. Aqui, produtores rurais encontram o que há de mais avançado em máquinas para plantio, colheita e aplicação de defensivos. Esse setor gera renda, esse setor gera emprego, esse setor gera superávit na balança comercial do país, ajuda o país a pagar as suas contas e tem ajudado muito bem. Na feira, dá para ver a tecnologia da informação aplicada em cada máquina. Esses tratores, por exemplo, têm GPS e são integrados a uma central de controle e operação. Assim, do escritório dá para acompanhar o desempenho das máquinas. A tecnologia também permite que os agricultores plantem e colham mais, com menos custo, dentro do período de safra. Agricultura de precisão, gerenciamento de frota, com a decisão rápida, você pode ter uma agricultura de decisão. E isso melhora a eficiência dos nossos produtores no Brasil, essa agricultura tropical e tão farta que nós temos em nosso país. E se você acha que todo esse material veio de fora do Brasil, está enganado. A indústria de máquinas daqui é referência mundial e está pronta para atender as demandas do país. E mais, exporta esse conhecimento para o exterior. Nós somos 750 fábricas de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. E essas empresas exportam 30% do que produzem. Exportam principalmente para países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, América Latina, África e para o resto do mundo. Isso demonstra a competência e a capacidade de produzir e assim ajustar os produtos a novos mercados. Toda essa tecnologia ajuda a impulsionar um setor fundamental para a economia do Brasil, o agronegócio. No ano passado, o setor registrou uma safra recorde de mais de 230 milhões de toneladas de grãos. O governo federal apoia este setor com várias linhas de crédito operadas principalmente pelo BNDES e pelo Banco do Brasil. Entre as linhas está o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o Programa ABC, que apoia a agricultura de baixa emissão de carbono, e o INOVAGRO, que é o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária. Dados do Ministério da Agricultura apontam que médios e grandes produtores rurais contrataram mais de R$ 100 bilhões de julho de 2017 a março deste ano. R$ 100 bilhões de julho de 2017.